Ah, quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Fiz acordes no meu violão Passeando em vão pelo salão Procurando encontrar teu olhar Mas minha voz não vou calar, eu vou cantar Mesmo sem meu bem o show vai continuar Quem dera que o som da emoção lhe fizesse voltar Ah, quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Mas a voz do coração me diz Que o meu sonho ainda vai ser feliz Pois é Dei de ver você surgindo Na plateia me aplaudindo Me sorrindo e até pedindo Há, quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Os acordes do meu violão Passeando em vão pelo salão Procurando encontrar teu olhar Mas minha voz não vou calar Mas minha voz não vou calar, eu vou cantar Mesmo sem meu bem o show vai continuar Quem dera que o som da emoção lhe fizesse voltar Mas a voz do coração me diz Que o meu sonho ainda vai ser feliz Pois é Dei de ver você surgindo Na plateia me aplaudindo Me sorrindo e até pedindo Vim Ah, quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Para alguém que nem sequer vem me escutar